Gente, como se não bastasse, tem mais histórias, tá? Novos casos de abuso contra um psicólogo lá em Fátima do Sul. A gente trouxe esse caso ontem, tanto no Balanço quanto no Cidade. O psicólogo Jorge Zacarias, de 63 anos, atendia em Dourados e Fátima do Sul. Ele teria abusado de uma paciente de 15 anos. 15 anos! Depois que a história veio à tona, 5 pessoas foram identificadas pela polícia de Fátima do Sul. Mais 5 pessoas. Talita Andrade. Jorge Zacarias, de 63 anos, era psicólogo e atendia em Dourados e também na cidade de Fátima do Sul. Ele acabou preso, acusado de estuprar uma paciente de 15 anos de idade, depois que ela fez uma denúncia na Delegacia de Atendimento à Mulher de Fátima do Sul. A vítima relatou que o psicólogo teria obrigado ela a sentar no colo dele, teria ainda passado a mão pelo corpo dela e tentado beijá-la à força. Ele foi preso em Dourados, na casa onde morava, no Jardim Maracanã. E em menos de 24 horas após essa prisão, novas vítimas se manifestaram e procuraram as delegacias de Fátima do Sul e também aqui da cidade de Dourados. Segundo as informações da delegada responsável por essa investigação, Gabriela Vanoni, da Delegacia de Atendimento à Mulher de Fátima do Sul, foram quatro registros de denúncias em Fátima do Sul e um registro aqui na cidade de Dourados. A delegada reforçou que essas vítimas teriam sido abusadas nos últimos anos, o que mostra que o psicólogo agia já faz muito tempo. Além disso, as investigações, é claro, continuam e a delegada mencionou que é muito importante que possíveis vítimas se apresentem na delegacia e formalizem uma denúncia para que Jorge possa responder também por esses crimes. Ele segue preso na Delegacia de Polícia Civil de Fátima do Sul. A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva, que tem validade por 30 dias inicialmente, podendo ser prorrogado. A gente lembra que em 2013 já houve um registro de acusação de estupro contra Jorge, mas ele acabou solto na época por falta de provas. Por enquanto é isso, eu volto com você. Obrigado, Viltalita. Gente, olha só, temos um pai que troca filha por drogas e permite o estupro. Temos uma mulher de 26 anos que alicia e agenciava menores para a prostituição. E dessa vez temos aí um psicólogo de 63 anos que abusava das vítimas. Meu Deus do céu, eu não sei onde nós vamos parar.